Bom dia, pessoal. Nosso papo hoje vai ser um pouco diferente, vai ter um pouco de coisa técnica também, mas eu quero falar um pouco sobre a experiência que a gente teve ano passado lá na Globo.com, que é trabalhar com monitoramento além dos times de infraestrutura e além dos times de desenvolvimento. Eu sou a Mariana Cortella, eu sou formada em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense, eu sou CISA de mim lá na Globo.com, estou há quase 10 anos na empresa e desses quase 10 anos eu trabalho há 7 com monitoramento e eu também sou especialista Zabix aqui com o pessoal da Unirete. Então, para contextualizar um pouco como a gente chegou nesse desafio do ano passado, há 7 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com monitoramento na Globo.com, a gente tinha uma plataforma, se é que a gente podia chamar realmente de plataforma, era algo quase que rudimentar, muito segmentada, a gente tinha diversas ferramentas para monitorar diversas áreas da empresa, então a gente tinha ferramentas especializadas em baseline, ferramentas especializadas em serviço, algumas para URL, algumas dessas ferramentas eram open source, outras eram pagas e era muito segmentado, a gente não conseguia, de fato, juntar muito essas métricas. Além disso, a maioria dos nossos processos, não 100%, mas assim, grande parte mesmo, era manual, ou seja, entrava um servidor novo, a gente tinha que pedir para a galera criar a monitoração dele, entrava um serviço novo, o cara tinha que abrir um chamado lá no nosso sistema, por favor, cria a monitoração do serviço e tal, e aí, se tinha um serviço com 100 monitoramentos, o máximo que a gente fazia para automatizar era automatizar a criação dos arquivos CFG. Com isso, acabava que a limitação para integrar esses sistemas com toda a empresa era muito grande. A gente não tinha muito essa noção de quanto era necessário integrar, então a gente ainda estava caminhando lentamente, só que, de alguma forma, isso no futuro ia doer bastante. Além disso, uma outra questão também é que a gente tinha uma oferta muito limitada de métrica de monitoramento. O pessoal de infra que precisava monitorar serviço, o pessoal de infra que, após desenvolvedores, que precisava monitorar serviços, não tinha tanta opção. Era só um monitoramento HTTP, alguma coisa relacionada a teste de porta. Banco de dados, no máximo, a gente conectava e via se o usuário estava ok, mas não tinha muita métrica, muita opção de métrica, e também não tinha muita, a gente não tinha histórico, principalmente relacionado a serviço. Era tudo, está alarmando, não está, acabou. Então, isso prejudicava bastante o cara conseguir dimensionar a infra do projeto, até dimensionar a compra de servidores, e era bem ruim. Hoje, eu fico feliz em dizer que a gente tem uma plataforma bem estável, ela é baseada em Zabix, e eu digo baseada porque a gente não quer muito se limitar em dizer que, em usar Zabix para sempre. A gente está aberto a novas ferramentas que possam contribuir, que possam trazer informações que agreguem valor para toda a empresa. Então, a gente está com uma plataforma estável, a maioria dos nossos processos é automatizado, hoje a gente trabalha com discovery de rede para a criação de monitoramento de servidores físicos. A gente também fornece API para os times de desenvolvimento e DevOps. Isso quer dizer que a gente tem não só API do Zabix, a gente tem uma camada customizada do nosso lado, que respeita processos e respeita padrões que a gente gosta de manter na ferramenta. Então, isso facilita bastante. Dentro da própria empresa, nós temos também alguns canivetes suíços que integram com a gente. Então, grande parte do nosso processo de criação de monitoração é automatizado. Para vocês terem uma ideia, há cinco anos atrás, quando a gente começou a implantar o Zabix na Globo.com, nós tínhamos uma média de 300 chamados, acho que por mês, de criação de monitoramento. Hoje em dia, a gente trabalha com no máximo 10. E assim, muito para aqueles desavisados que a gente acaba falando assim, poxa, tem aqui API, você pode criar assim, pode criar assado. Então, a gente reduziu drasticamente esse número. Uma outra coisa que a gente ganhou com o uso da API foi a integração de sistemas. Hoje em dia, a gente tem diversos sistemas internos que oferecem serviços para os desenvolvedores. Então, temos o IAS, o PAS, temos sistemas de banco de dados e as-accesses. Então, todos esses sistemas acabam integrando com a nossa plataforma, de alguma forma, e acaba que é quase transparente para o usuário. Quando ele cria um serviço, ele só diz se ele quer monitorar ou não. Então, ele não se preocupa em criar e nem remover monitoração. Isso, tipo, realmente foi uma evolução e tanto para a gente. Foi um ganho absurdo de cobertura de monitoramento. Hoje, com o que a gente tem lá, a gente monitora. Então, desde a infraestrutura, servidores físicos, não só sistemas operacionais, mas hardware, placa, essas coisas, para ver se está tudo ok. A gente também trabalha na camada de serviço, para saber se está tudo ok, se os serviços estão entregando. Plataformas, também, no geral, chegando até o produto, que é o que a gente considera que vai para o usuário. Então, a gente trabalha aí nessa linha de monitoramento, pegando todas as camadas. Alguns dos nossos números, até mais ou menos quarta-feira, quando eu estava terminando a apresentação, a gente tinha por volta de 17 mil hosts no Zabix, um milhão de itens ativos, 4.200 valores por segundo, que era o que a gente estava fazendo, 230 mil triggers ativas, a nossa base de leitura MySQL estava em torno de 800 gigas, e com 8 bilhões de entradas de history e trends. De coleta, como eu disse, antigamente a gente tinha uma oferta bem limitada para o pessoal utilizar. Então, hoje, de coleta, a gente suporta alguns protocolos, alguns tipos de itens. A gente trabalha com o Zabix Agent. A maioria dos nossos servidores virtuais trabalha com o Zabix Agent. A gente também trabalha muito com o Zabix Trapper. Nosso parque físico ainda trabalha muito com o SNMP, por conta de legado mesmo, dessa transição da plataforma antiga para o nosso atual modelo. Temos alguma coisa de IPMI, não muito, mas a gente suporta também. Protocolos básicos, como TCP, ICMP, UDP, a gente trabalha muito com requests HTTP. E também o JMX, que está crescendo lá, depois que a gente ofertou. Engraçado, a gente não tinha muita demanda, mas depois de ofertar, a galera acabou adotando. Além disso, o Zabix, todo mundo sabe, é muito tranquilo de você plugar soluções, então a gente tem alguns plugins e templates customizados. São alguns exemplos, no caso, um encaste de Redis, banco de dados, MySQL, Mongo, Virtuoso e Oracle. Alguma coisa a gente usa DP4B, que se outras coisas a gente acaba trabalhando internamente mesmo. Temos também alguma coisa customizada para monitoramento de histórias de NetApp. Temos plugins para monitorar sessões de VIP e BGP, montar gráficos e tal. E a gente também tem monitoramento passivo. Quando eu falo passivo, é porque a gente está do lado da plataforma. Então, quando a plataforma fica, só aguardando o sinal de OK ou falha. Isso é um template bem genérico, que a gente trabalha lá na blog.com, que é muito utilizado. Então, basicamente, quando o cara não encontra muito um tipo de monitoramento que se adeque a ele, ele acaba, ele mesmo, provisionando o monitoramento e só enviando alertas, alarmes para os abixos, e aí ele trata e alerta quem tem que alertar. Nossas próximas entregas, eu digo questão de meses mesmo, estão relacionadas a autorregistro de servidores físicos. Como eu comentei, a maioria dos nossos servidores, 100% dos nossos servidores físicos são monitorados via SNMP, muito por conta de legado, na época que a gente fez a transição do Zabix, antigamente do Cricket para o Zabix. Então, para que isso fosse transparente para a empresa, a gente optou a fazer por SNMP. Só que, hoje em dia, às vezes dói um pouco esperar o Descobrir de Rede, descobrir aquele ativo na rede e criar. Isso pode demorar até dois dias para a gente, e às vezes a gente não tem esse tempo. Então, para diminuir esse tempo mesmo, que incomoda, principalmente quando a gente está perto de marcos para a empresa, que, por exemplo, Big Brother, Copa, eleições, a gente acaba não tendo esse tempo disponível. Então, a partir dos próximos meses, a gente vai trabalhar com o autorregistro. A automatização via Puppet, que é basicamente ter o mesmo ganho do autorregistro, só que numa camada de serviço. Lá a gente usa o Puppet para a gerência de configuração dos servidores, então, os servidores teriam suas monitorações criadas de serviço em tempo de configuração. Não esperaria o cara de DevOps do time parar para criar o monitoramento, ou não ter o monitoramento. Então, a partir do momento que o cara está lá, já planejando a configuração do serviço, isso aí já entraria automaticamente. E outra coisa, que é uma demanda que está surgindo e que a gente meio que já está planejando antes que nos peçam, que é o custo do monitoramento por unidade de negócio ou projeto. Na verdade, a gente não vai estipular, de fato, o custo, mas, assim, gerar métricas para o pessoal do custeio conseguir mensurar melhor esse custo. Só que aí, a gente entrou num problema, assim, ano passado, que foi, cara, a gente precisa muito melhorar, a gente tem como melhorar, mas a gente não conseguiu estimular as pessoas a melhorar toda a cobertura do monitoramento. A gente achou que estava tudo meio estagnado, a galera meio satisfeita com o que tinha, que a gente até ficava feliz, mas a gente sabia que tinha muito espaço para melhorar. E aí, como incentivar o pessoal? Como eu falei, o pessoal estava satisfeito, estava numa zona de conforto, tinham muitas métricas, muitos gráficos, a gente trabalha com grafana também, então a galera consegue fazer um dashboard bem virabolante lá. Só que a gente achava que poderia melhorar a cobertura, de fato, do monitoramento. Só que não sabia como estimular a galera a fazer isso. E o problema da zona de conforto é, enquanto você está aqui no seu mundinho, a mágica está acontecendo lá fora, né? Então, a gente não podia continuar daquele jeito, porque a verdade é que, por mais que o seu sistema, sua plataforma esteja ok, é muito improvável que ela vá ficar ok e fornecendo 100% do tempo que você precisa. Você tem que estar em constante melhoria para aquilo estar em aderência, desculpa, para aquilo estar em aderência com o que você está pretendendo monitorar, gerar de métrica e tal. Alguma das causas, assim, que a gente imagina que possa ter gerado essa zona de conforto lá foi, de fato, sair de uma plataforma muito limitada que a gente tinha e ir para os ABICS. Porque, com os ABICS, com os processos automatizados, a gente acabou crescendo exponencialmente a cobertura do monitoramento em relação, não só a ativos físicos, mas a cenários de falha mesmo. A maturidade dos processos de automatização. Como a gente tem muitos sistemas orquestrando lá a criação dos serviços, acaba que muitas vezes isso fica transparente para o usuário, então, ele não precisa se preocupar, a métrica está sempre lá para ele. E, além disso, a gente tinha uma oferta limitada de métricas e agora a gente tem muitas métricas. Galera de banco de dados também ganhou muito. O próprio monitoramento HTTP, a gente tem métricas melhores, além de estar ok ou não. Então, a gente achou que isso gerou, de certo fato, uma zona de conforto para o pessoal por ter saído de um passado bem obscuro e agora ele ter um mundo de métricas lá sendo ofertado. E a gente pensou, cara, a gente precisa melhorar, a gente precisa melhorar e a gente não conseguia muito estimular o pessoal. Então, qual foi a nossa proposta? Nossa proposta foi, cara, vamos explicar o que é monitoramento com a empresa inteira. Vamos envolver todo mundo nisso, porque, de alguma forma, isso pode ajudar a gente. Hoje em dia, na época, era só desenvolvimento e o time de DevOps, só que era mais a galera de DevOps mesmo, que é o pessoal que faz uma comunicação entre o primeiro nível e o pessoal desenvolvimento que utilizava. Então, vamos envolver todo mundo, vamos analisar a métrica de incidentes, de bugs e de falhas e ver o que a gente pode melhorar nisso aí. Então, a gente fez um treinamento corporativo, teve até a ajuda do Luciano, da Unirrede. A gente treinou aproximadamente 200 pessoas e isso envolvia pessoal de administrativo, atendimento, financeiro, pessoal mesmo de desenvolvimento que queria estar mais a par de como a gente estava trabalhando, pessoal de infra também, pessoal de primeiro nível que consome os nossos alarmes, não entende muito como funciona a plataforma, fica mais olhando o telão. então, a gente conseguiu um público bem grande, ficamos bem felizes assim com esse público. Como resultado, a gente teve, analisando desde o início de 2017 até agora, a gente teve um incremento de 1.200 valores por segundo. Vocês podem ver ali que no início de 2017 a gente estava perto dos 3.000 valores por segundo. Em algum momento de agosto a gente chegou a ter uma performance com a área de 5.000, mas aí percebemos que aquilo ali a gente estava monitorando coisas demais, porque tem isso, você tem que saber o que monitorar, não é sair monitorando tudo. Se aquilo não te gera uma informação, uma métrica que você vai trabalhar, que vai servir de fato para alguma coisa, não faz sentido, você está só enchendo sua base de dados. E aqui, dia 25 de abril desse ano, foi quando eu tirei o print desse gráfico, a gente já estava trabalhando na casa de 4.200 valores por segundo. Uma demanda que surgiu também ao longo do ano passado foi que as pessoas reclamaram um pouco que não tinham uma visão de status do produto e da empresa como um todo. Elas olhavam para os abics, às vezes abriam lá a tela de trigger e vinha um bando de alarme, ou às vezes não viam, era ótimo quando não viam, mas assim, tinha um bando de alarme lá e o que isso representa de fato para o cliente, para quem está acessando a Globo.com? Como é que isso impacta? Como é que eu sei o que está impactando? E aí, realmente, a gente não tinha essa visão. O que a gente propôs? A gente propôs um modelo para a criação automatizada de mapas que é baseada na hierarquia de host groups, aqueles host groups alinhados que tem agora nos abics. Os mapas sempre existiram nos abics, o problema era a gente conseguir manter de fato aquilo atualizado. A ninfra, os projetos mudam a todo momento, a gente não tem muito controle disso, na verdade, a gente de monitoração não tem nenhum controle disso e a gente precisava de gerar alguma forma das pessoas conseguirem ter esse status, essa visualização de como é que está o ambiente, mas sem meter a mão, sem ficar dependendo da gente, porque em algum momento a gente seria um gargalo para a empresa. Então, a gente sugeriu essa criação automatizada de mapas que é baseada na hierarquia de host groups, a gente tem um exemplo do BBB agora que rolou, então a gente explicando um pouco, na parte de cima do mapa tem que estar tudo que de fato gere algum impacto para o cliente, para quem está votando, para quem está vendo o vídeo, para quem está acessando o site. Aqui na parte de baixo são dependências que a plataforma utiliza de serviços, lá na Globo a gente trabalha muito com micro serviço, então tem projetos que são só apanhados de serviços, só que essa parte de baixo não necessariamente representa uma disponibilidade para o cliente. Por que a gente trabalhou com host group? Basicamente porque enquanto o cara ele cria uma vez essa hierarquia com as dependências e com os componentes do projeto e depois ele automatiza tudo, a criação de monitoramento vai automatizada e o cara só especifica qual componente ou qual a dependência daquele monitoramento. Isso reflete automaticamente no mapa por conta de ser host group, a gente não precisa ficar gerando desse mapa. Então foi um ganho bem legal, a gente também tem a versão do mapa no Grafana porque a gente trabalha muito com o Grafana mas eu acabei não trazendo aqui porque achei que o ganho legal foi no Zabix mesmo com essa automatização. novas feature e requets como a gente explicou o que era monitoramento para toda a empresa acabou que as pessoas entenderam que podiam pedir coisas para a gente também, funcionalidades. Eu não tenho muita certeza, não lembro ao certo mas se eu não me engano a funcionalidade do automatização via Puppet surgiu aí nesse movimento. então a gente com o treinamento acabou deixando também o canal entre a equipe de monitoramento e toda a empresa aberta então as pessoas pedem não se sentem mais limitadas em ser obrigadas a só usar o que tem isso foi bastante legal. Começamos também nós não de monitoramento mas o pessoal de atendimento começou também a fazer correlação de incidentes graves com eventos de monitoração então no mundo perfeito a gente teria incidentes graves sempre atrelados a algum evento que a plataforma gerou e isso acaba e quando não tem isso é cobrado. O ganho disso é que sei lá você está lá numa apresentação de meta e putz você quer sua meta você falou sua meta foi entregue e tal e aí vem a equipe de atendimento olha sua meta foi entregue mas você gerou um incidente grave e você não tinha evento de monitoramento associado isso gera uma melhoria contínua porque se o cara teve um incidente grave sem evento é porque ele não pensou em todas as possibilidades de cobertura daquele de falha daquele projeto então o cara vai ser obrigado a sentar mostrar que ele está de fato cobrindo agora aquela falha porque a gente não pode ter o ideal é que a gente não tenha incidentes abertos pelo cliente a gente tem que pegar sempre do lado da monitoração a gente tem que antever a indisponibilidade para o cliente e outra coisa que a gente não tinha porque não era uma demanda nossa mesmo é o cálculo de disponibilidade como a gente abriu o canal com todas as equipes a equipe de atendimento que demandou a gente poxa a gente precisa gerar reportes de disponibilidade para outras unidades do grupo né porque a gente acaba atendendo outras empresas do grupo tipo Infoglobo Globosat então a gente precisava gerar esse tipo de informação que não tinha então foi feito um trabalho não só com a equipe de atendimento mas a equipe de atendimento acabou trazendo todos os times dos produtos e aí a gente começou a gerar métricas para os relatórios o mais bacana é que hoje a gente tem uma plataforma e que diversos níveis da empresa né interagem com a plataforma não só consumindo dados mas também enviando dados e acabam também tipo se cobrando ali entre si a galera de infra quando vê que tem algum tipo de falha que não consegue cobrir já fala com o pessoal desenvolvimento deixa um gancho aí para conseguir monitorar vamos ver o que a gente pode fazer então tem essa conversa do desenvolvimento com a infraestrutura e por outro lado o time de atendimento também acaba fazendo parte desse movimento quando analisa métricas de incidentes métricas de eventos e vê que alguma coisa aí não está sendo muito bem coberta queria deixar aqui aberto o nosso canal para contato zabics arroba corp.globo.com e abrir para perguntas fiquem à vontade sobre enfim todo o processo sobre infra opa bom dia primeiramente eu me identifiquei bastante com os problemas que tu passou para conseguir engajar o pessoal da empresa na questão de monitoramento e eu queria saber mais como é que tu fez assim porque hoje ainda eu tenho alguns problemas eu fiz treinamentos e tudo na empresa e ainda a gente encontra alguns problemas que é principalmente tempos de resoluções as questões de cada uma das severidades a gente gera relatórios de não conforme dessas coisas mas ainda assim está sendo resolvido e está melhorando com o tempo a gente gerou pontuações por não conforme essas coisas mas eu queria saber se tu utilizou alguma outra forma para de fato o monitoramento gerar resultado porque a gente sabe que comprar balança não emagrece então não adianta só medir por medir tem que fazer alguma ação e pensar bom vou te dizer que hoje a gente não está ainda no nosso mundo perfeito a gente está engatinhando isso foi uma abordagem que a gente teve realmente para estimular o pessoal a utilizar e assim o que eu posso dizer é se não está adiantando você vai precisar de alguém de cima talvez que colabore que acredite no que você está falando e aí você vai ter que engatinhar como a gente fez durante um bom tempo para mostrar resultado e tal mas a partir do momento que a gente teve esse apoio do pessoal de cima não a gente tem que monitorar a gente vai fazer isso a abordagem foi realmente envolver toda a empresa porque a gente ali não é inimigo não tem às vezes rola um pouco disso né ai o pessoal de monitoramento ai o pessoal de banco não a gente está ali para juntos gerar um produto de qualidade para o cliente e representando a Globo.com então a gente precisa trabalhar junto para isso então o que aconteceu foi que em vários momentos do dia a dia de trabalho desde a entrega de metas a partir do desenvolvimento dos produtos as pessoas começaram a se cobrar mais um pouco e às vezes assim é ruim um pouco essa abordagem mas às vezes dói no bolso do cara entendeu tipo num bônus que ele deixa de ganhar é chato é mas aí a partir desse momento a gente começou a ir fazendo essa engrenagem mexer e aí a gente acredita que um dia ela vai atingir um nível de maturidade melhor eu acho assim que a gente já está num estágio ok mas como pelo menos na Globo.com a rotatividade de produtos e de tecnologias é muito grande a gente não pode ficar parado esperando o problema acontecer e aí é um hábito que vai sendo criado entendeu entendi obrigado Mariana aqui o seu lado direito bom dia bom dia bom pelo que eu estou entendendo esse processo todo ele ainda é recente eu estava falando aí de uns 3 4 meses para trás aproximadamente é isso é foi um projeto do ano passado inteiro mas assim a gente pode dizer que ele terminou no final de 2017 a gente ainda está colhendo os frutos como é que você você tem um planejamento hoje para trabalhar causa raiz porque pelo que eu estou entendendo houve um esforço enorme de tentar juntar todos os processos todos os problemas conscientizar as pessoas as áreas que vão consumir o que você está gerando e você pelo que eu estou vendo já tem as metas para você alcançar e acredito que depois dessas metas você tem as causas raiz para poder justamente isso não voltar a acontecer você já tem um planejamento disso? então o que que acontece depois eu volto aqui hoje em dia quem trata de métricas e e esse tipo de tipo de incidente grave a gente precisa tratar isso não é a equipe de monitoramento a gente trabalha em conjunto com a equipe de atendimento então como eles precisam desses relatórios de métricas acaba que eles que geram essa cobrança de resolução da causa raiz entendeu mas assim é realmente um processo em conjunto tem que envolver todo mundo então eles tem esse processo de cobrar os times que geram incidentes para de fato apresentar uma solução para a causa raiz obrigado oi oi meu nome é Tássia sou da Dell EMC a minha pergunta na verdade eu tenho duas a primeira é tu comentaste sobre quando tem um incidente grave não tem um evento associado que vocês são cobrados para de alguma forma criar esse monitor vocês tem alguma meta em relação a isso por exemplo identificar x por cento dos incidentes graves através de eventos não a gente não tem uma meta clara em relação a isso mas assim aí volto a falar a equipe de atendimento trabalha muito o valor de SLA então no final das contas quando você tem um monitoramento você tende a atingir aquele valor de SLA muito mais rapidamente então acaba que para gerar resultado para a sua equipe e tal se você não quiser ter uma imagem ruim de que gerei um incidente esperei e tipo acaba que como a gente trabalha muito com a TV também algum tipo de incidente que impacte lá no cliente que está assistindo o site é muito muito mal visto então realmente a gente se preocupa em tentar ter essa cobertura apesar de não ter uma meta específica de tipo quero ter todos os meus incidentes graves com eventos associados mas tem uma cobrança de outras formas entendeu e a minha segunda pergunta é em relação aos do comentário de que vocês querem diminuir o número de incidentes de usuários e trazer para dentro da monitoração vocês montaram algum plano para fazer isso ou é mais um trabalho um esforço em conjunto das equipes é um trabalho junto com as equipes a gente acabou desenvolvendo alguns processos aí ao longo do tempo para tentar melhorar isso a gente entende que está um pouco atrás do que a gente ainda não chegou num nível adequado de monitoramento de produto mas algumas coisas que surgiram ao longo desse processo por exemplo um fato que aconteceu com o time do Cartola por exemplo que eu acho que foi muito legal que serviu de exemplo para toda a empresa foi que ano passado antes da gente liberar o Cartola sentamos junto tipo sentamos dois analistas da equipe de monitoramento junto com o time de desenvolvimento e de infra do Cartola criamos todo o monitoramento discutimos sobre o que precisava se coberta o que não precisava montamos aquele mapa de status e aí acho que uma semana antes a gente fez um teste de falhar partes do da plataforma deles do serviço deles e ver o que de fato aparecia no mapa de status isso foi muito legal porque a gente pegou alguns casos que não estavam sendo cobertos de tipo falha de comunicação entre banco e enfim o back-end alguma coisa do tipo que não estava sendo coberto então a partir daí o que a gente fez foi também monitorar não só do tipo em relação ao Zabix a visão que o Zabix tem dos componentes mas monitorar também em relação a visão que o seu produto tem das suas dependências o que eu quero dizer com isso é que eu enquanto o Zabix tenho acesso a todas as redes da Globo.com porém o seu serviço não ele tem os acessos limitados ao que ele precisa e se por acaso algum desse acesso cai provavelmente a gente não vai ver porque a gente tem acesso a tudo então a gente começou a monitorar também nesse sentido de tipo o meu back-end está acessando o meu Mongo está acessando o meu front-end está acessando o cash e tal então a gente começou nessa abordagem também foi uma abordagem que a gente começou a praticar no passado e que tem dado bastante resultado obrigado Mariana bom dia o case da Globo.com é um dos maiores do Brasil como Zabix bem conhecido e quando eu conheci quando eu tive acesso ao case chamou a atenção o uso do SNMP mas o pessoal acabou explicando que era pela velocidade de implementação e tal mas em relação a a gente para as chamas operacionais eu costumo trabalhar com o agente com o Linux ou com o Windows e eu tenho lá a facilidade de ter o user para míder estender da forma que eu quero como é que vocês encararam isso em relação ao SNMP porque com certeza depois de instalar e de ter acesso às MIBs padrão e às interfaces lá vocês tiveram necessidade de expandir o monitoramento como é que vocês fizeram isso com o SNMP então sim a gente teve necessidade de expandir o monitoramento e a gente travou em não desenvolver em cima de SNMP em realmente puxar a nossa sardinha para tentar implementar para tentar fazer com que houvesse demanda de implementar mais rapidamente o agente então por exemplo a gente sabe que o SNMP hoje tem uma como a gente usa network de discovery tem uma acaba que um gap realmente no tempo de inclusão então com a nossa cloud privada a gente usa agente pessoal que quer monitorar suas VMs é obrigado a utilizar os abixagents e a partir daí a gente explica você quer usar os abixagents então você tem uma série de ganhos em relação a isso e outra coisa é que algumas das nossas ofertas de template de métrica a gente também coloca como requisito ter os abixagents então acabou que quando a gente chegou agora a gente acha que chegou num ponto de que as pessoas realmente entenderam o quanto isso vai trazer valor e aí está sendo muito mais suave essa transição do SNMP para os abixagents entendeu obrigado nada olá eu queria saber sobre aquela parte dos mapas automáticos que você criou a partir da hierarquia dos grupos como que funciona como se desenvolveu aquilo eu vou voltar um pouco aqui funciona o seguinte a gente como eu mencionei a gente tem uma camada de API customizada e relaciona muito processos e padrões que a gente quer ter nos abixagents para não virar bagunça mesmo e também porque a gente acha que facilita muito a vida do usuário trabalhar com a API dos abix nativa obriga você a saber como os abix funcionam e não era isso que a gente queria então a gente forneceu uma camada de abstração que possibilita o cara de criar um projeto que a gente chama essa entidade lá do topo de no caso é o BBB18 então aquela entidade de projeto para a gente e cria também grupos de componente e dependência é um padrão que a gente estabeleceu então tudo que for BBB18 barra alguma coisa vai ser componente e tudo que for BBB18 barra aqui embaixo dá para ver tem um under vai ser dependência a partir daí a gente tem uma chamada também da API customizada ele vai lá e gera um mapa eu quero gerar um mapa para esse projeto ele vai lá ler a hierarquia toda de grupos e monta os mapas coloca lá as bolinhas atrela os host groups e aí a API usa Bix mesmo não a bolinha é um host group uma bolinha daquela é mapeada por um host group e aí se tiver algum problema em algum serviço que esteja dentro daquele grupo ela muda de cor tipo ali naquele exemplo do Swift entendeu isso por que a gente trabalhou com host group porque a partir do momento que isso está criado se o cara quiser criar um novo monitoramento ele só coloca no grupo e aquele mapa fica vivo do mesmo jeito não precisa atualizar o mapa entendeu nada obrigado pelas perguntas senhores uma salva de palmas obrigada gente Obrigada.